Oi gente, tudo bem com vocês? Bom no vídeo de hoje eu vou falar basicamente minha experiência fazendo o curso de Psicologia. Bom, esse vídeo eu pretendo trazer ele semestralmente, espero ter acertado a palavra, mas eu pretendo trazer pra falar a minha experiência, o que é que eu tô achando do curso, o que é que eu não tô gostando, o que é que eu tô gostando, o que... enfim, trazer aí e mostrar a minha experiência porque eu acho que talvez esse vídeo pode ajudar muitas pessoas que estão em dúvida em fazer Psicologia ou que querem muito fazer Psicologia, porque esse tipo de vídeo também eu amo assistir, espero que vocês gostem pra eu tentar trazer quando eu terminar o período, então eu já terminei o primeiro período e eu vou trazer minha experiência com ele, vou começar o segundo período, será que vem? Mas eu tô muito animado, enfim, vamos pro vídeo, né, que eu já enrolei muito. Bom, enfim, eu separei aqui algumas categorias pra gente ir comentando, pra gente ir papeando. Bom, a primeira coisa é quando aconteceu. Eu entrei pra faculdade de Psicologia no primeiro semestre de 2021, então meu primeiro período foi o primeiro semestre de 2021. Agora eu vou falar pra vocês das cadeiras, então aí na tela vai estar aparecendo pra vocês conforme eu for falando. Eu tive comunicação e expressão, saúde coletiva, bases filosóficas e sociológicas da Psicologia, Teorias e sistemas, fundamentos epistemológicos e históricos da Psicologia, Psicologia, ciência e profissão e práticas integrativas 1. Então aqui vamos comentando o que é que cada uma basicamente ensinava. Em comunicação e expressão, a gente basicamente aprendeu alguns sistemas, sistemas, por exemplo, a função da linguagem, como as mídias utilizam a linguagem e a comunicação, e como elas mexem com o nosso psicológico, por exemplo, a teoria hiperbólica, né, a teoria da bala mágica, que é a mesma coisa. E basicamente a gente viu isso, sabe, como a comunicação e a expressão, né, a forma como a gente se expressa, elas podem mexer, né, e como elas mexem com a nossa mente e tal, então foi uma coisa bem mais nesse sentido. Saúde coletiva, basicamente a gente viu aqui a saúde, assim, a gente viu o SUS, a gente viu, né, as duas leis, no caso a lei 8080 e a lei 8142, e a gente viu também como era a saúde pública, né, que tipo, não existia praticamente, como, enfim, a gente foi vendo desde esse início até a evolução, basicamente, da saúde, e eu espero que tenha dado pra vocês entenderem, sabe, a parte da saúde é uma das coisas que eu não conhecia muito, e simplesmente ter essas aulas foi incrível pra mim, eu tive uma outra visão de como é a saúde, e com certeza eu virei assim, o louquinho que fala, VIVO SUS, VIVO SUS! Get in, loser, we're going shopping! É, enfim, porque, cara, é incrível, e é muito, sabe, tem uma coisa muito profunda, que às vezes a gente nem sabe, mas é muito mais extenso, enfim, é muito mais denso, muito mais complicado do que só, do que a gente acha que é. Bases filosóficas e sociológicas da psicologia. Nessa cadeira, a gente basicamente via a questão da filosofia e da sociologia, e é basicamente isso. É mesmo, é? Até a primeira VA, a gente via, na mesma aula, um filósofo e um sociólogo, então a gente estudava um período, ou um filósofo realmente, por exemplo, a gente começou com o período cosmológico, na filosofia, e aí a gente foi pra sociologia, a gente descobriu como surgiu a sociologia, sobre alguns cantos, enfim, a gente foi nesse sentido, então foi progredindo até chegar na segunda parte, né, no segundo, antes da segunda VA, que a gente viu basicamente coisas mais modernas, então a gente viu uma filosofia mais moderna, por exemplo, com Nietzsche, enfim, nessa parte de filosofia, e aí na parte de sociologia a gente viu mais Baalma, entendeu? Então a gente foi vendo mais esses filósofos e sociológicos e foi progredindo com o tempo, e foi uma aula também muito incrível, a gente não só pegava coisas de filosofia e sociologia, tipo, como uma matéria aleatória, a gente pegava e via muito na nossa realidade, e era muito bom porque todas as aulas que a gente teve eram muito discursivas, então por mais que o professor trazia um plano de aula, tipo, a gente vai estudar isso, a gente não só ficava nisso, a gente se estendia muito mais e conversava sobre vários outros assuntos, e isso com certeza trouxe muito pra minha vida, sabe? Eu simplesmente só, cara, o que é isso? Isso é que tá assim na vida real, e não sei o que... Enfim, foi incrível. Todas as aulas, no caso, assim, eram aulas discursivas, sabe? Que a gente... discursiva? Enfim, aulas que a gente discutia muito, isso era perfeito, era incrível, porque simplesmente construía muito da gente, e mudou muito nossa mente também. Teoria de sistemas, fundamentos epistemológicos e históricos da psicologia. Esse daqui foi a primeira aula que eu tive do curso, e foi a aula que fez... Essa aula é muito difícil. Sabe quando você gosta de uma coisa que ela é tão perfeita, tão incrível, que você não sabe como expressar isso? É tipo essa aula. Eu não consigo expressar essa aula, porque a gente chegava muito e ficava... Ai, meu Deus, mas é que isso é muito subjetivo, e não sei o que... E aí ele ficava assim. Era incrível, foi... Cara, todas as aulas dessa cadeira foram perfeitas, e mudaram muito, com certeza. Tipo, a pessoa que eu sou hoje, mudou totalmente a pessoa que eu era no início do ano, e essa aula, o curso, numa forma mais geral, mas, mais especificamente, essa aula me mudou totalmente, e eu não sou mais a mesma pessoa. E eu faço vários gestos, né? Mas, basicamente, eu não sou a mesma pessoa, graças ao curso, e especificamente também a essa aula, que mudou muito, trouxe uma visão de mundo muito diferente da que eu tinha. E essa aula, sem dúvida, era a que a gente mais tinha discurso, sabe? Discurso não, que a gente discutia. Porque, sei lá, entrava uma pessoa que falava, ai, eu acho isso. Aí, o professor falava, hum, mas por quê? Decorra mais. Aí, outra pessoa falava, nossa, mas isso daqui... E aí, ficava nisso. E a gente, no final, internava, não tinha briga, tá? Antes que alguém pergunte, não tinha briga, a gente não teve. Mas, foi, sabe? Um ia construindo um pensamento do outro, que ia se alongando, e isso é muito enriquecedor. É uma das coisas que, mais pra frente eu vou falar, mas isso enriquece muito o conhecimento da pessoa, sabe? De você ir debatendo realmente de um determinado assunto com a outra pessoa, que pensa diferente, mas, no final, um pensamento vai se juntando com o outro, e isso enriqueceu muito. Assim, ai, não dá pra falar, porque se eu for falar, eu vou ficar o dia todo. Não dá. Psicologia, ciência e profissão. Aqui vocês podem ver que é a primeira cadeira, que tem o nome psicologia, que é o nome do curso. A gente viu sobre a diferença entre senso comum e ciência, a gente viu que a psicologia é ciência, e a gente descobriu que psicologia não é só uma coisa. Tipo, psicologia não é só psicologia. Um dos livros que a gente mais usou foi o livro Psicologias, que ele basicamente fala que existem diversas psicologias, e existe a psicologia, por exemplo, do senso comum, que todo mundo acha uma coisa, mas existe a psicologia ciência. E ai, a gente também viu, por exemplo, partes teóricos metodológicos, que a gente conheceu, por exemplo, psicanálise, behaviorismo, gestalt, a gente viu algumas áreas da psicologia, por exemplo, psicologia escolar, psicologia social, psicologia do esporte, a gente viu várias coisas com relação à psicologia, o papel do psicólogo, enfim, várias coisas, e era uma das minhas aulas favoritas também, porque aqui já era, né, realmente a psicologia, a gente fez um seminário, e apreciou sobre uma determinada área, e eu fiquei com psicologia educacional escolar, que eu achava que isso era tipo, ai, qualquer coisa, e no final, quando a gente preparou tudo, a gente fez entrevista com a nossa professora de saúde coletiva, que ela é psicóloga educacional também, e ai, eu simplesmente fiquei assim, amo psicologia educacional, sabe, eu entrei como se fosse, tipo, ai, quero qualquer coisa que seja diferente da clínica, mas quando eu aprecio, eu fiquei assim, meu Deus, posso fazer agora, sabe, eu fiquei tipo, muito feliz, porque eu amei essa cadeira. E por fim, práticas integrativas, um, aqui, basicamente, era pra ser aulas práticas, sabe, pra gente, por exemplo, ah, vamos no CRAS, vamos no CRES, vamos fazer campanhas, vamos fazer rodas de conversas, só que como a gente tá na pandemia, ainda, infelizmente, não deu pra gente fazer, mas a gente tava sempre fazer online, e as pessoas que moram lá na cidade, é, da faculdade, elas se juntavam, né, quem podia, e fazia as coisas práticas que tinha lá, mas eu não conseguia ir, porque nunca bati os horários, e que também o transporte seria, né, pra ir, ainda não sei dirigir, então, não teria muito como, eu, eu ir fazer lá, os, as práticas, mas, tudo a gente também tentou fazer online, a gente estudou muito, é, sobre os equipamentos, onde o psicólogo, ele pode trabalhar, por exemplo, o CRAS e CRES, a gente viu, é, por exemplo, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e entre outras coisas também, que a gente foi vendo, que, são mais a parte prática, realmente, não tem muito o que eu falar, porque foram mais isso, era uma aula só, que a gente tinha na terça-feira, antes de saúde coletiva, eu já vou explicar os horários, de cadeira, só são essas, mas agora, os horários, é, na segunda-feira, eu tinha comunicação e expressão, era uma aula só, no caso, e era à noite, então, a gente começava das sete horas, até às dez horas, é, na terça-feira, eu tinha práticas integrativas, um, das seis às sete, e das sete às dez, a gente tinha saúde coletiva, na quarta-feira, a gente tinha psicologia, ciência e profissão, que era das sete às dez, é, na quinta, a gente tinha só, teorias e sistemas, que era das sete às dez também, e na sexta, só bases filosóficas, e sociológicas, que eram das, das sete às dez, então, basicamente, esses eram os horários, que a gente tinha, é, em relação, alguns professores, eles davam, é, uns dez minutos, quinze minutos, para a gente descansar, porque era muita coisa, que a gente via, é, e que a gente conversava, então, a gente realmente precisava de uma folga, e, e, no caso de saúde coletiva, por exemplo, que era, depois de práticas integrativas, a professora dava uns dez minutos, de descanso, no início, para que a gente repousasse, e aí, a gente seguia, é, na, na cadeira de boas, assim, porque a gente já tinha, em relação à organização, é, eu vou trazer um vídeo, melhor, explicando, em relação à leitura, porque, eu vi que muita gente, é, não conseguia ler tudo, é, não conseguiu se organizar, para todas as coisas, que a gente teve, então, eu vou trazer um vídeo, melhor, porque eu acho que eu vou conseguir, explicar mais direitinho aqui, mas, basicamente, o que eu tentava fazer, era o seguinte, eu tenho uma mentalidade, de que, é muito melhor, eu fazer tudo, que eu puder, no dia, por exemplo, tudo, me matar em um dia, para, amanhã, eu descansar, então, eu penso muito assim, melhor, eu fazer tudo, para eu ter mais tempo, de descanso, então, por exemplo, vamos dizer, que eram 30 slides, e eu, tinha que resumir, então, o que eu fazia, eu pensava, hum, quero ter noites de sexta-feira, mas, quinta-feira, eu tenho isso, do professor de teoria e sistemas, então, eu vou tentar fazer, com que no máximo, fique só um pouquinho, para quinta-feira, ou melhor, nada, então, o que eu tentava fazer, vou ver só 10 slides, faço o resumo, e aí, eu fazia, tipo, na segunda, eu só lia 10 slides, e fazia o resumo, na terça, e aí, na quarta-feira, e quinta e sexta, eu já estava livre, de bases filosóficas e sociológicas, e assim, acabou que eu não acumulei matéria, e, não acumulei leitura, não acumulei nada, eu, uma semana antes, das provas, eu já estava terminado com tudo, principalmente, com psicologia, ciência e profissão, que a professora, ela já disponibilizava tudo, no primeiro dia, ela já disponibilizou, todas as leituras, que a gente tinha, durante o período todo, é, tudo que a gente iria assistir, tudo que a gente iria ver, e aí, eu comecei desde o primeiro período, tipo, vou ternar, vou ternar, e quando foi umas duas, três semanas, quase um mês, eu acho, é, do período, o período total, realmente acabar, é, eu já tinha terminado todas as coisas delas, então, não tinha que correr mais nada, e, e aí, eu só fui, tipo, eu já tinha todos os resumos, todas as coisas, aí, quando chegava perto da aula dela, mais ou menos, umas cinco horas, eu só revisava o assunto, pra chegar na aula, sabendo, o, o que eu tinha feito, porque eu preferia fazer o resumo, que ficava mais fácil, dificuldades, então, dificuldade, eu acho que eu não tive, muita, porque, como a gente tava, no ensino médio, é, e eu saí do ensino médio, já fui direto pra faculdade, e os dois, né, o ensino médio, tava sendo online, no meu terceiro ano, e, a faculdade, por enquanto, tá sendo híbrida, né, vai ser agora, no segundo período, mas, eu, não tive muita dificuldade, me acostumar com isso, porque eu já tenho me acostumado, no terceiro ano, em relação a muito texto, em relação, a correr, cara, eu, sinceramente, do jeito que as pessoas falavam, da faculdade, eu ficava assim, não, vai ser terrível, vai ser assim, podre, e, eu, assim, não achei, realmente, eu achei que foi tranquilo, eu não tenho que falar, realmente, em relação a isso, eu esperava pior, aí, as pessoas, agora, estão falando, que os próximos períodos, vão ser mais difíceis, e, assim, eu tô esperando o pior, entre aspas, barra o melhor, mas, tipo, cara, pra mim, foi tranquilo, sabe, não foi nada demais, saúde mental, algo importante pra falar, já que a gente tá no curso, sobre saúde mental, né, então, saúde mental, ela foi, boa, eu não vou dizer excelente, nem ótima, mas ela foi boa, sabe, ela foi um 3,5, vamos dar aqui a nota, é, 3,5 de 5, tá, porque, se for pegar de 10, aí, sei lá, um 7,5, mas, enfim, enfim, vamos voltar aqui pra parte, mas, em relação a saúde mental, eu acho que foi muito tranquilo, eu só tive problemas em relação a isso, realmente, saúde mental, de, tipo, ficar, chorar e tal, foi mais na, na primeira VA, porque, era muita coisa, eu tinha que rever, resumo, tinha, tinha resumo pra preparar, dar aula, tinha trabalho, tinha que planejar seminário, tinha que, enfim, era muita coisa, e, chegava, teve, uns dois dias, eu acho que eu cheguei a noite, e eu tava muito cansado, e eu chorei de cansaço, e eu, acho que eu nunca tinha chorado de cansaço, e, simplesmente, chegou, e eu, só chorei, e comentários, eu amei o primeiro período, eu não tenho nada de negativo pra falar, eu acho, eu achei as aulas, como eu falei, perfeitas, e, como eu falei, as aulas discutidas, são incríveis, são perfeitas, são tudo, e é uma coisa que, o ensino médio não tinha, a gente não tinha muito essas aulas, em que a gente, discutia sobre o assunto, em que o professor trazia um assunto, e a gente falava, e falava, e falava, às vezes era, tipo, só um aluno que falava, aí no máximo, mas isso não era com frequência, do mesmo modo, que é na faculdade, isso é uma coisa, que eu acho muito triste, porque, por exemplo, aulas de história, sociologia, filosofia, e outras aulas também, do ensino médio, é muito legal, que fosse realmente, assim, discutida, sabe, que fosse, um aluno trouxesse um ponto, outro aluno trouxesse um ponto, e, e que, tipo, o professor trouxesse isso, claro que tem também, a questão de, ah, né, o professor não pode, obrigar em tal, mas, eu acho que, foi assim, a diferença que eu vi, e que mudou, e que eu aprendi muito mais, e que eu vi que eu aprendi realmente, porque você entra na aula, sabe, você passa de um papel só passivo, de tipo, ah, eu só vou escutar o professor falando, pra tipo, não, mas eu penso assim, e, e, faz total sentido com o que eu penso, ou, não faz total sentido, mas eu entendo o que é que você está querendo falar, e, enfim, sabe, isso é muito legal, porque enriquece como eu falei, sabe, você aprende muito mais, e, basicamente é isso, eu não tenho muita coisa pra acreditar, porque eu acho que eu detalhei até demais, inclusive o vídeo já está muito longo, eu vou ter que correr, pra editar esse vídeo, mas, assim, eu não tenho muita coisa pra falar, eu estou muito ansioso pros próximos períodos, porque, só o nome, das disciplinas, das cadeiras, eu já fico tipo, ai, meu Deus, que aula perfeita, e, eu espero que seja assim, realmente, eu estou torcendo pra que seja isso, como eu falei, eu vou começar semana que vem, no caso, a semana que vocês vão estar vendo, esse vídeo, possivelmente, já é a semana, que, eu vou, tá tendo aula, que eu vou ter voltado até aula, então, comenta aqui embaixo, se vocês querem, por exemplo, study vlogs, como eu organizo, é, como eu, enfim, comenta aqui embaixo, que eu quero saber, ainda tem nove períodos pela frente, né, vamos lá batalhar, porque eu estou amando, e, um beijo, e é isso, se cuidem, e, tchau, tchau, tchau,